E agora, minha gente, uma história eu vou contar, uma história bem bonita, todos vocês vão gostar. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura de história. Só que antes, hoje eu vou apresentar para vocês a capa do nosso livro. Vamos começar? Aí é a nossa etapa do nosso livro que nós começamos a nossa leitura na aula passada. Nós temos como título o Sítio da Alegria. Esse é o nosso título. Quem escreveu, quem é a autora desse texto, é a Mariana Gomes. E quem é a ilustradora? Treino Maceiro. Ele é o ilustrador que fez a registrações. E o que é que vocês estão observando aqui na nossa carta? E nós temos o quê? Animais. E nós temos um menino. Não é assim? E dando continuidade à nossa leitura, que nós estávamos, certo? Aqui vocês lembram, né? Que foi as páginas que eu já vi para vocês, certo? Que o menino se chama João e que ele gosta de brincar, né? E nós estávamos aqui, até que um belo dia, o Sabiá se cansou de cantar, viu os peixinhos no rio e decidiu mergulhar. O Sabiá só não se lembrou que não sabia nadar. Nós vamos continuar a nossa leitura. Coitado do Sabiá, ainda bem que o barco viu tudo e gritou, Entra, com a paz, que o Sabiá ia se afogar. Foi, então, uma confusão. De bichos para lá, e para cá. A dona Coruja, que sabia das coisas, teve, então, uma ideia. Mandou o cachorro segurar o gato, que segurou o macaco, que segurou o pato, que segurou o peixe, que agregou com força o Sabiá. E, então, a dona Coruja, que sabia das coisas, mandou o cachorro puxar o gato, que puxou o macaco, que puxou o papo, que puxou o peixe, que puxou o Sabiá, até tirá-lo do rio. E lá se foram todos os bichos, menos o ensopado Sabiá. E aí, criança, nós encerramos a nossa leitura desse livro. Certo? Eu quero voltar com vocês aqui no nosso título. Vocês perceberam que essa história, o local dessa história é em Maranguabe. Maranguabe é a nossa cidade, né? Ele fala que esse sítio está em Maranguabe. E que lá tem os animais, que o João gostava muito de brincar. E aí eu trouxe para vocês um desafio, certo? O que é que vai ser esse desafio? Eu quero que vocês procurem na casa de vocês, objetos, que comecem com a letra da palavra Maranguabe, o nome da nossa cidade. Vocês vão colocar todos em Maranguabe. E vão registrar no fórum e mandar para as professoras. Também trouxe um jogo para vocês. É o jogo da memória. Vocês já brincaram de jogo da memória, né? No jogo da memória, vocês vão precisar de tampinhas de refrigerante. Na tampinha, vocês vão escrever as letras da palavra sítio, certo? Vocês vão colocar as letras da palavra sítio. Nesse jogo, vocês vão precisar de dez tampinhas. Vocês vão escrever a palavra sítio. E cada tampinha vai ter que ter duas letrinhas iguais. Dois S's. Dois S's. Dois S's. Mais dois I. E dois S's. E como é que se brinca? Vocês vão virar as tampinhas de cabeça para baixo. Vão mexer nas tampinhas, certo? E vão tirar. Se você tirar a letrinha igual, você marcou ponto. Se você não tirou a letrinha igual, devolve para lá. E outra pessoa vai brincar para poder encontrar as letrinhas iguais. Mas, eu não estou com sorte. Eu não estou encontrando a letrinha igual. Então, passa a minha vez. E aí, você chama outra pessoa para jogar com você. Então, eu deixo esses dois nomes para vocês. O desafio que é encontrar objetos que têm as letras da palavra maraguá. E vocês vão colocar os objetos organizados e registrar as portas e mandar para nós. E vocês vão fazer esse jogo da memória com a palavra sítio. Certo? E vão brincar em família. Se dêem, façam-se bastante, se divirtam com a família. E eu espero vocês na nossa próxima aula de produção textual. Beijo da professora.